Ela não aceita a bolsonarista, tá aqui ó, se você é bolsonarista ela não aceita, tá vendo, você aceita do Lula aqui ó, data folha, qual é teu nome moça, deixa eu filmar aqui você, ó aqui ó, se escondendo ó, data folha ó, fazendo a pesquisa aqui naquela hora, filho, ó tu dá lá, você vai tomar o celular, você vai me agradir, ó aí ó, data folha ó, tá vendo, ela não grava, se for Lula ela não faz a pesquisa, se for Bolsonaro ela não faz a pesquisa, ela fugindo aqui ó, tá fugindo ó, ela não faz a pesquisa, tá se escondendo ó, data folha aqui ó, Tá vendo aí ó, se escondendo ó, se for Bolsonaro, se for Bolsonaro, olha lá correndo lá ó, data folha ó, eu fui colocar lá que era Bolsonaro, eles não aceitaram não, canalha, sujo, folha de São Paulo, canalha lá ó, se escondendo lá ó, olha lá correndo ó, data folha, se escondendo ó, entendeu, se você falar que é Bolsonaro ó, ele corre ó, correu ó, data folha, correu, entendeu, observou ó, a mentira, a falsa, a falcatrua, a pilantragem do data folha, foi de São Paulo, canalha